E pelo Campeonato Mundial de Clubes Feminino em Zurique, na Suíça, o SESI São Paulo se recuperou da derrota da estreia e venceu hoje o Algeria GSP da Tunísia por 3-7 a 0. O time se classificou para a semifinal da competição. O duelo será contra o Dinamo Kazan da Rússia, que venceu também hoje o Osasco, a outra equipe brasileira, por 3-7 a 2. Mesmo com a derrota, o Osasco vai encarar o voleiro Zurique da Suíça por uma vaga na final do Mundial. Os dois jogos serão amanhã.